Ele teve uma ideia perfeita, que ele deu uma ordem para os soldados dos egípcios que matassem todas as crianças de Zé para dois anos de idade. É nesse período que uma hebreia com o nome de Joquebé, ela dava a luz a um filho menino. E a Bíblia diz que o menino era de boa aparência. O Joquebé se preocupa tanto com esse menino, que elas prendam esse menino por um período de três meses dentro de um cesto. Os soldados dão uma chave desse menino dentro da casa de Joquebé. Só que no período de três meses, Joquebé teve uma ideia de pegar um cesto e pegar um mar e descer com esse menino até o rio Lido, colocando ele dentro desse cesto. A verdade é que ela coloca um menino, o menino vai descer nas águas do menino, até onde estavam as filhas de Faraó Sibaiano. Uma das filhas de Faraó ouve a voz do menino, e o menino chorando dele naquele cesto. A filha de Faraó ouvindo a voz do menino, pega o menino em teu braço. E a Bíblia diz que o sol se ligou a chão, colocando o nome naquele menino.